E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio da Batedora, aquela guitarra feita de material achado na rua, batente de porta, tem de tudo ali. Hoje eu vou fazer o acabamento dessa guitarra. Mais uma vez, eu vou tentar chegar no alto brilho. Então, quem acompanhou a Estrada do Cácer, lembra que eu tentei fazer ali e eu falei nunca mais eu faço acabamento de alto brilho. E esse dia chegou. O dia que eu estou aqui para desmentir eu mesmo e falar, vou tentar de novo. Vocês vão ver aí no meio do caminho que vai ser difícil. Não é fácil chegar no acabamento de alto brilho. E se você quer aprender um pouquinho mais e ver tentativas, as diversas tentativas que eu fui tendo aqui durante o episódio, fui mudando de técnicas, fui aprendendo, fui melhorando a forma de trabalhar. Se você gosta de ver esse processo, tem erros, muitos erros, mas tem muita coisa legal. Então já deixa o seu joinha, tá? É o que eu peço. Para um pouquinho, deixa o seu joinha. Tá bom? Deixou? Então tá bom. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Quais ferramentas você precisa para começar a construir instrumentos musicais? Nada disso. Eu pego materiais na rua e transformo em projetos inesquecíveis. Meu principal objetivo é encontrar soluções de baixo custo para o mundo da música. Meu nome é Jonatas e você está assistindo Lutieria de Pobre. Nos episódios passados eu já fui passando um pouquinho de verniz, já passei um pouco, então já está meio selada essa guitarra. Tanto o corpo como o braço já tem pelo menos uma camada de verniz. Mas como eu falei, eu quero fazer o alto brilho. E para fazer o alto brilho, a gente tem que colocar várias camadas, até ficar uma camada mais grossa, que eu consiga lixar essa camada e deixar essa camada reta. E depois que essa camada de verniz está reta, aí eu posso entrar com o polimento. Ah, essa é a ideia do alto brilho. Então vamos lá. Ok, depois de algumas aplicações de verniz, a gente tem algumas irregularidades. Se a gente olhar aqui assim, você vê, está meio irregular. Aqui está bem feio. Então isso aqui eu vou precisar lixar agora. Olha como ficou feio aqui. Essa região está bem feia. Então eu vou lixar a superfície inteira para tentar nivelar isso aqui de novo. Aqui você vê como ficou marcado, né? Tem alguns lugares que são bem fundos, outros lugares que são mais rasos. Está bem feio. Vou continuar lixando até ficar tudo do mesmo jeito. Lixar verniz é uma coisa que é sempre um pouco difícil. Porque ele tende a emplastar a lixa. Ele tende a entupir a lixa. Você começa a lixar e vai grudando aquele... É plástico. O verniz acaba sendo um tipo de plástico. Então aquele plástico vai grudando na lixa e vai entupindo. E de repente você não consegue lixar mais. Virou uma camada única. E você vai ver que em alguns momentos eu estou inclinando... Porque eu já percebi que entupiu a parte de baixo da lixa. Eu estou inclinando para pegar um pouco das bordas. Só que isso não é bom. Por quê? Porque a gente vai começar a ter relevos nessa estrutura. Morros, vales, né? E aí não vai ficar retinho. Não vai virar aquele espelho se eu não tomar cuidado. Ok. Como eu falei, eu vou variar as técnicas de aplicar o verniz durante esse episódio. A primeira técnica aí que eu estou mostrando é o pincel. Então eu passei o pincel. O pincel é legal que deposita bastante verniz, mas deixa muito irregular o acabamento. Olha o que o serviço mal feito faz, né? Eu lixei alguns lugares e ficou marcado. E aí eu vim e pintei por cima e só cobriu o marcado. Então tem alguns lugares que queimou o verniz, lá que lixou. E aí ficou pior do que antes. Vou ter que refazer muita coisa aqui. Uma pena. Aí a segunda técnica que eu estou usando aí nesse momento é a boneca. A boneca, tecnicamente isso não é uma boneca, né? A boneca é um pedaço de algodão, um tecido bem suave, com um pouco de algodão dentro, né? Ou outro tecido dentro, fazendo uma bolinha. E com essa bolinha você vai aplicando. Eu estou pegando um pedaço de pano aí. Um pedacinho de pano e eu uso para aplicar. O problema desse tipo de técnica é que o tecido ele absorve muito verniz. Então você acaba perdendo muito verniz. E como eu faço um pouquinho, deixa secar, volto no dia seguinte, faz um pouquinho. Kiko, cada vez que eu fizer eu estou perdendo mais verniz no tecido do que aplicando no próprio instrumento. Ok. Apliquei mais uma mão aqui, depois de lixar, está começando a ficar melhor. O que eu estou aprendendo aqui, né? Estou fazendo e aprendendo como sempre, né? O que eu estou aprendendo aqui? Primeira coisa, passou numa região, não pode voltar depois de 10 segundos e passar de novo, tá? Se você passou a boneca, já tem que deixar perfeito na hora que você passou, tá? Se ficou, algum detalhezinho, se você voltar daqui 10, 15 segundos, né? Na hora que você voltar, já vai empelotar aquilo lá, tá? Então você tem que passar, já deixar lisinho e tentar fazer, ficar perfeito tudo de uma vez só. Na primeira passada, não pode voltar daqui a pouco, tá? Então essa é a primeira dica que eu estou dando aqui, que eu estou percebendo, tá? Segunda coisa, verniz não pode estar grosso, né? Então eu estava aqui com uma latinha de verniz mais velho, né? Começou a empelotar, é mais difícil trabalhar com verniz grosso. Peguei uma latinha nova aqui, pô, está indo, que é uma beleza, tá? E acho que é isso, né? Então dá uma lixadinha quando estiver irregular, mais verniz. E aí vamos fazer bem de pouquinho em pouquinho. Então só uma mãozinha leve hoje. Não vou voltar daqui meia hora, daqui uma hora para passar de novo. Porque daí o solvente pode derreter o verniz e empelotar, né? Então é um processo demorado, tem que ter paciência. Sei que eu não tenho muita paciência, mas está começando a dar certo. Esse é um processo muito repetitivo, eu acabo não filmando todas as etapas. Mas acabei de passar mais uma mão de verniz em tudo. Embaixo, em cima, né? E aí tem que deixar secar. Na hora que construir uma camada mais grossa, a gente lixa isso aqui. Vamos deixar secar aí, eu acho que vai ficar bonito esse projeto aqui. Tem tudo para ficar legal, né? Está bem irregular ainda, né? Mas depois a gente dá uma lixadinha quando tiver uma camadinha bem grossa aí. Eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Ok, em relação à tampinha da elétrica. Eu fiz essa tampinha da elétrica, cortei o formato, fiz, encaixei certinho, ficou jóia. Só que eu esqueci de fazer o acabamento na parte de fora, né? Na borda do instrumento. Ok, eu esqueci de tirar o resto da tampa aqui. Passei uma fita aqui para a rolimã não estragar o acabamento, né? E prendi com fita aqui em cima. Aqui por cima eu travei com fita, puxando a tampa para ficar bem justinha no encaixe. E agora eu vou sair cortando o resto que faltou usando o corpo como guia. Deia ter feito isso antes de dar o acabamento, né? Mas não lembrei. E eu já comecei a aplicar verniz, já passei um monte de camada. O grande problema disso é que na hora de eu passar a tupia limpando os excessos dessa tampinha, pode acontecer de eu estragar o verniz embaixo. Existe um motivo para o acabamento se chamar acabamento. Na parte do acabamento, na parte final, né? Acabou, né? É a última coisa. Então, guarda isso. Aprenda comigo que o meu erro aí foi... Eu já repeti esse erro algumas vezes de começar a aplicar acabamento no meio do processo. É aquela pressa de querer ver como vai ficar, né? E não é assim que funciona. Acabamento é no final. Agora eu vou precisar limpar essa peça. Bom, não tem muito o que fazer. Eu prendi ali com uma fita crepe e olha o perigo que eu estou correndo. A peça começa a se mover, começa a andar tudo. Como já está tudo com acabamento, eu não queria tirar as coisas do lugar. Daí só prendi com uma fita crepe, né? Não queria prender muito forte. Daí começa a passar tupia, começa a querer sair do lugar. Pode sair voando e quebrar isso aí. É um perigo. Tem alguma coisa para aprender nesse episódio. É que faça tudo o que tem que fazer antes de começar o acabamento. Estou eu aqui aplicando verniz em tudo, né? Apliquei verniz na tampinha. Daí eu comecei a olhar e falei, eita, rapaz. Esqueci aqui de fazer o acabamento chanfrado. Está vindo chanfrado aqui e não chanfreia essa tampinha. E aí a coisa começa a ficar perigosa, né? Porque eu vou ter que chanfrar agora, né? E se eu chanfrar errado, pode ser que danifique o corpo da guitarra em algum momento aqui. Mas vamos fazer. Então eu passei uma fita aqui, ó. Um durex aqui, protegendo para na hora que passar rolimã não danificar muito o acabamento, né? E vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Bom, deu tudo certo, mas em alguns lugares ficou resto de cola, deu uma melecada aqui. Vou passar o solvente aqui que eu estou usando com o verniz e vamos ver se vai ter algum problema, né? Eu acho que não, não é para ter, né? Olha só. Deu uma amolecida no verniz, viu? Não era exatamente o que eu esperava, mas tá. E o verniz tá meio fresco ainda. Eu fiz esse trabalho ontem de manhã. Já a tarde, um dia e meio, e o verniz ainda tá derretendo aqui fácil. Mas beleza, vamos seguir trabalhando. Outra coisa muito errada aí é que eu não fiz um suporte decente para segurar a guitarra aí. Do jeito que estava. Você vê, tem momentos, nesse episódio mesmo, que eu pendurei a guitarra, trabalhei com ela de pé. Mas ali, estava para dentro, eu já apliquei ali dentro, ele estava só apoiado, tem a cavidade das molas. Estava só apoiado um pedaço de madeira ali, segurando ela apoiada, equilibrando, né? E aí, de repente, passei um pouquinho mais forte, esqueci que estava só apoiado. Caiu. É, daí segura, suja tudo. O carro desfibrou. Encostei a mão em tudo. Ferrou. Caiu o verniz no chão. Beleza. Tentar molhar e retocar onde eu pus a mão. Nesse momento, eu só peguei um pedacinho de pano, molhei no verniz e passei para disfarçar. Ele vem molhado. É como eu falei, o ideal é não mexer depois que já passou a primeira mão. Mas como eu derrubei tudo aqui. Carguei tudo. Deu para remediar. Tirando a sujeira no chão, né? Olha o verniz no chão. Pegou aí na madeira que estava guardada. Faz parte, né? Tem que tomar cuidado. Minha peroba rosa aqui. Nessa bagunça, caiu o verniz no chão. Espirrou em algumas madeiras que eram principalmente escalas. Eu fiquei naquela... Bom, vou deixar ali meio manchado. Já aproveito e passo. Tinha verniz no chão. Molhei ali o paninho no verniz. E apliquei nas escalas. Provavelmente protege a superfície. Já mata aquela minha curiosidade de ver como que ia ficar na hora que passar o verniz. Uma das madeiras ali é um IP lindo. Todo tigrado. No futuro, ele vai virar aí a escala de uma guitarra sete cordas. Quem já viu no Instagram sabe do que eu estou falando. É uma escala linda. Bom, em algum momento eu olhei e falei, cara, não montei essa guitarra ainda. Eu não sei se os ângulos estão certos, se está tudo encaixando. E aí eu resolvi fazer uma pré-montagem. A pré-montagem você faz normalmente antes de aplicar o acabamento. Porque às vezes você vai precisar mover alguma coisa de lugar, retocar alguma coisa. Então, vamos fazer a pré-montagem agora. O grande problema é que na hora de montar, às vezes, você vai forçar um pouco o parafuso, pode escorregar uma chave de fenda, pode riscar, pode, às vezes, de transportar, de mexer para lá e para cá, criar riscos no acabamento. A gente pode evitar tudo isso já fazendo a pré-montagem assim que usinou as peças. Então, cortei tudo, está tudo na madeira ainda, eu pego, daí eu faço a pré-montagem, ajusto o que eu preciso e depois eu começo o acabamento. Fica a lição. Bom, com a pré-montagem eu percebi que o ângulo do braço e a altura do braço em relação ao corpo estava muito esquisito, não estava legal. E eu não tinha pensado nisso. Então, eu vou pegar agora, vou rebaixar um pouco o braço, deixar ele um pouco mais fino ali no tróculo. Então, eu coloquei o braço ali, vou arrancar um pouquinho do calço do tróculo. E no tróculo, no encaixe do braço com o corpo, eu vou começar a fazer algumas passadas de tupia angulada. Por quê? Porque daí eu consigo fazer o ajuste de ângulo sem precisar colocar calços depois. Aqui com essa tabuinha eu estou erguendo aos pouquinhos. Tem um peso aqui da madeira. Estou reduzindo a espessura aqui, onde vai ter o jack. Então, aqui ó, essa é a ideia do jack, uma paredinha fina para conseguir entrar aqui. E aí eu vou tingir aqui o resto. Para o jack, eu estou usando aí um jack comum. Até então, eu nunca tinha usado um jack diferente. Então, para mim, era o único tipo de jack que tinha e eu precisava deixar mais fino, mas não precisa. Existe um tipo de jack que é o jack cilindro ou jack barril. Que é um jack que é maior, você pode usar para atravessar grandes partes, põe a rosca no final. E você não precisa deixar uma paredinha fina. A paredinha fina é ruim porque, às vezes, a guitarra está com o cabo lá. Se derrubar ela com o cabo, vai quebrar aquela paredinha fina. Lógico, é o tipo de acidente que você não espera que vá acontecer. Mas é bom garantir que aquela região seja um pouco mais grossa. Então, se conseguir, use um jack diferente. Um jack para atravessar grandes regiões de madeira, que é o jack cilindro. Dá uma lixada geral, você tenta nivelar. Da tampinha do tensor, eu vou usar um pedacinho que sobrou do faceplate. A mesma madeira que estava no Redstock. Essa madeira aí, eu fiz o desengrosso com a tupia. Eita! Eu fiz o... Ei! Hoje está difícil. Eu fiz um desengrosso com a tupia ali. Passei a tupia limpando. Depois lixei, grosa. Até dar o formato que eu queria. Música 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 Se inscreva no canal. Eu fiz aí uma pré-montagem com os captadores, que ainda não são os captadores finais. Eram os captadores que eu tinha lá parados. Fiz alguns testes, fiz alguns ajustes. O ideal é sempre fazer esse tipo de montagem antes de aplicar o acabamento. Mas como eu já falei, eu estou fazendo porque eu lembrei nesse momento só. Então eu estou fazendo, ainda não é a versão final, vou aplicar mais verniz. Vi que ficou legal, na hora que encaixou, está tudo nos ângulos certos, está uma estrutura correta para a guitarra. Aí sim eu vou voltar para o acabamento e aplicar mais verniz. Então vem que vai ser um processo longo e árduo de aplicar muitas e muitas camadas de verniz. Eu movei a guitarra, testei, está funcionando. Está tudo em ordem, mas agora que terminou o verniz. Quando eu montei essa guitarra, uma das coisas que eu percebi é que a afinação não estava batendo 100%. Por quê? Porque a ponte deveria estar um pouquinho para trás, alguns milímetros para trás, para o carrinho conseguir andar um pouquinho mais. Aquelas coisas que, infelizmente, eu já furei. Já furei ali o corpo. E hoje tem maritaca aqui, está difícil. Então eu já furei o corpo da guitarra que eu vou fazer. Vou tampar esses furos. Esses buraquinhos aqui eu vou jogar um pouquinho para trás, tá? E vou tampar eles, então. Peguei um pedaço de madeira aqui, um pedaço de peroba rosa. E eu vou tentar bater as cores aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegando lascas de madeira da cor mais próxima possível. Então eu peguei um pedaço de peroba rosa com as tonalidades mais próximas. Então a região mais escura eu peguei uma lasca mais escura. A região mais clara, uma lasca mais clara. Eu tentei fazer equilibrar as cores para não chamar muita atenção esses furos. Então eu vejo depois que some. Ficou praticamente imperceptível isso. Até porque fica bem na bordinha da ponte. Não é uma coisa que chama atenção. Tampei todos os furos com lasquinhas de madeira. Vou jogar uma gotinha de superbond aqui. E aí depois eu vou ter que fazer os furos mais para trás na região correta. Além dos furos ali para prender a ponte, eu preciso mudar de posição as cavidades. Porque a cavidade da alavanca, das molas, tudo aquilo lá eu preciso refazer um pouquinho mais para trás. Então eu vou jogar a ponte um pouquinho para trás. Eu vou refazer aqui o furinho. Vou dar um alixado nesse acabamento aqui. E vamos ver se eu consigo usar a lixadeira sem empelotar, senão vou com um taquinho. Para lixar eu comecei com a lixadeira, com a lixa 320. Comecei a empelotar muito a lixa. Ainda não está completamente selada a guitarra, mas eu comecei a querer nivelar. Então eu preciso lixar. Não dá para usar água ainda, porque o ideal é lixar com lixa d'água. Eu vou chegar nessa etapa mais para frente. E aí os lugares estavam muito altos. Tinha escorrido de verniz e tal. Eu fui no estilete. Passar um bom brilho agora. O desafio desse tipo de acabamento é nivelar tudo. Com a pistola é muito mais fácil. Mas aqui a gente está fazendo na mão. Se você tiver uma pistola de pintura, o mundo é outra coisa. É outro universo. É outro tipo de procedimento. Mas aqui, infelizmente, é meter a cara e tentar fazer. Então aqui você vê que eu estou lixando e alguns pontos ainda estão brilhantes. Os pontos brilhantes significa que onde eu lixei aqui, não chegou lá. Então aqui eu tenho uns pontos brilhantes aqui. Lixar a região. Acho que aqui dá para ver. Tem vários pontinhos mais escuros, que é onde eu não consegui lixar ainda. Então passei um thinner aqui. Daí eu vou dar mais uma mão de verniz por cima. Ok. Uma tarde inteira lixando isso aqui. Frente, trás, tudo. Estou umas duas horas ou mais lixando isso aqui. E agora eu vou passar verniz. Lembrando que o verniz precisa ser misturado sempre. Então antes de usar, misture bem com alguma coisa que não vai raspar o fundo da lata. Um pedacinho de madeira que esteja limpo. Também não vai soltar sujeira ali no meio. Mas você misturar bem para levantar os altos sólidos. Então o verniz tem o solvente e tem os altos sólidos. Esse material, que é o que realmente vira o verniz, ele está no fundo depositado. Então você precisa misturar para levantar eles e passar. Senão você vai passar só o solvente. E aí vai ficar um verniz grosso no final. Você vai ver que nesse momento eu ainda estou usando a boneca. A boneca é uma solução interessante. Eu usei em vários projetos. Mas hoje eu já não uso mais. Então vê que vai aparecer uma solução mais interessante mais para frente. Ok. Então depois de aplicar várias mãos de verniz de novo. Pegando aqui um taquinho, uma lixa. E eu vou começar a lixar. Quebrar as deformidades. Você vê? Onde eu começo a lixar, as partes mais altas já vão ficando brancas. E as partes mais baixas continuam brilhantes. Eu não vou chegar a lixar tudo até ficar uniforme. Só vou quebrar mais o topo de tudo aqui. É uma lixa bem fininha aqui que eu estou usando. Nem sei que lixa que é. Os restos que eu já tenho aqui. Mas eu vou lixar aqui. Vou lixar aqui. Tampinha. A frente aqui. Tudo que eu quero deixar brilhante. Eu tenho que deixar quebrar esses desníveis. Pelo menos um pouquinho. E aí passar mais verniz de novo. Tá bom? Eu vou seguir nesse trabalho. Até desbastar um pouquinho, pelo menos, dessa camada aí de cima. Ok. Então lixei um tanto. Você vê que depois eu passei um thinner para dar uma limpada. É o thinner específico para esse verniz. Não pode usar o thinner errado se não dá reação. Eu já poderia dar uma encerrada por aqui se não fosse esse ponto aqui que está sem verniz ainda. Então aqui ainda precisa de mais verniz. Porque o resto já daria para ir lixando até nivelar. Mas aqui apareceu um ponto sem verniz. Então aqui está indo. Já lixei aqui mais um tanto. Você vê que ainda precisa nivelar bastante. Esse aqui já está bem próximo também. Mas tem suas irregularidades. Então mais verniz. E de paciência. Eu não tenho muito. Mas... Eu vou parar de filmar que eu não estou conseguindo fazer com uma mão só. Se ela está segurando a peça aqui. É isso aí. Ok. Então. Lixei. Se você olhar tem... Umas marquinhas de lixo. Eu não lixei muito fundo. Ainda não é um acabamento final ainda. Só estou limpando. Para quebrar qualquer pontinho de sujeira que vai caindo. Esse aqui tinha vários pontinhos. Se você olhar vários pontinhos tinham subido. Bolinhas e coisas do tipo. Então dá uma quebrada. Aqui a mesma coisa. Esse aqui é o que está mais próximo. A gente está pronto. Tem menos pontinhos de sujeira. E vamos... Passar mais verniz. Demora. Eu esperei alguma... Já está quase uma semana isso aqui. Do jeito que está. Está secando. Eu deixo secar um pouquinho. Não estou com pressa. A melhor forma de trabalhar é assim. Trabalhe um pouquinho. Deixe aí um tempão. Trabalhe um pouquinho. Deixe o tempão. Que aí vai secar melhor. Vai ficar tudo melhor. Tá? Então. Então. Acabei de dar uma diluída no verniz com o thinner. Por quê? Porque eu esqueci a aberta lata. Não é? Burrice. Cheguei aqui a lata aberta uns 4 dias. Então já evaporado um monte. Tem que ser o thinner correto. Não é qualquer thinner que você mistura com o verniz poliéster. Tem que ser o thinner para verniz poliéster. E aí usando o thinner correto. Não tem erro. E acho que acabou. E agora o corpo. É sempre aquele desafio do corpo. Que são regiões muito grandes. E às vezes a gente quer passar. Mais de uma vez na mesma região. E aí ferra tudo, né? Olha lá. E eu já estou voltando. Sem querer acaba voltando na região que já passou. Então a parte do corpo eu vou parar de filmar aqui. Mas o princípio é o mesmo. É vir passar uma camada e deixar. Tá? Vou fazer isso com as duas mãos. Já devia ter soltado o celular faz tempo. Mas está aqui filmando. Teimoso. Vamos lá. Então você vai trabalhar em um ambiente mais limpo também, né? Vocês veem que vira e mexe fazendo problema com sujeirinha caindo, um pozinho. Tudo isso é sujeira do ambiente. Acabar vindo aqui. Está indo no instrumento. Tá? Mas é isso aí. Uma mãozinha rápida. Só vou ver por baixo se não vazou nada. Porque às vezes escorre e a gente não percebe, né? Então, dou sempre uma limpada aqui nas bordas. Para garantir. Uma passadinha de leve aqui. Como eu passei o verniz ali na frente do faceplate, né? Na frente do headstock, da mão, do instrumento. Eu estava passando ali, me preocupando em deixar bonito ali na frente. Quando eu virei, saiu o braço, né? E aqui, escorreu. Vou tentar dar uma desblastada aqui. Só arrancar isso aqui. Oh, tristeza. Vazou, né? Escorreu o verniz pelos furos da tarraxa. E aí eu tenho que limpar essa parte de trás agora. Agora que a superfície da madeira está completamente selada. Eu já garanti que pelo menos não vai ter mais nenhum lugar onde a madeira possa chupar água. Está tudo selado com plástico, com verniz, né? Agora eu posso começar a usar a lixa d'água. A lixa d'água é uma lixa especial para esse tipo de trabalho mesmo. Então eu tenho aqui um pedaço de chinelo. Eu cortei o pedaço de chinelo e vou usar de taquinho aqui, né? É uma lixa que você trabalha com água. Ela empelota menos. E em vez de emplastar, todos os restos de verniz que ela vai soltando na hora que você lixa vão saindo misturado com a água. Então vai virando uma gosminha branca ali. Vai ficando na superfície, depois você vem e limpa. Como que se aplica? Você deixa a lixa d'água mergulhada na água, né? Um taquinho, sempre taco para deixar mais reto possível. E aí você vai jogando com um pouco de água mesmo, você vai lixando a superfície. Então aqui depois que secou, né? As partes que acabou lixando, chegando na madeira, ficam bem evidentes, claras, né? Olha isso, né? Eu vou passar um solvente aqui e vamos ver como que fica. Passar um solvente em tudo, acho que vai ajudar sim. Isso aí, ó. Passando verniz. Olha o curioso aqui. Um raio de um mosquitinho caiu aqui no meu verniz. Ah, tristeza. Vamos arrancar ele aqui, vai. Ah, olha o serviço, cara. Ô, que lugar para eu morrer não? Tá morrendo a minha guitarra, velho. Por favor, né? E agora? Já era, né? Olha. Olha o nível do serviço. Vamos passar um thinner aqui. Apenas o thinner dá uma puxadinha e dá uma dissolvida no acabamento ali. Mas por favor, né? Sem mais surpresas por hoje. Corpo, tampinha e o braço. Ah, esse braço. Ah, esse braço. O thinner específico para o verniz que eu estou usando. Já dou uma limpada. Ele tanto remove a sujeira, como já dá uma espalhada no verniz. E dá uma derretida e dá uma espalhada já. Ele ajuda a unificar aqui a coisa. Finalmente descobri a ferramenta, a técnica ideal para a gente aplicar esse verniz. Eu já tentei pincel, rolinho, boneca. E aí, num momento ali na louca, eu enfiei a mão com a luva dentro. E apliquei e falei, cara, ficou bom. Por incrível que pareça, ficou bom. E vocês vão ver depois, mais pra frente, que eu uso depois a técnica da luva para muita coisa. Inclusive para a Superbonda é super legal. Eu mergulho a luva ali e espalho com a luva na superfície. Ela tende a ficar um pouco mais uniforme. Não fica tantas marcas. E o mais legal é que economiza o verniz, que ela não absorve o verniz como o tecido absorve. Isso aí, deu a louca. Estou enchendo a mão aqui e espalhando com a mão mesmo. Foi bem mais rápido que com o tecido e aparentemente até com o resultado melhor. Vamos ver como fica depois. Estava usando duas luvas. Olha eu aqui no espelho. Uhul! Estava usando duas luvas. Estão só de fora que sujou. Mas se varasse a luva por algum motivo, minha mão estava protegida ainda. Vamos esperar secar isso aí e ver como fica. Bom, na Stradocaster eu já falei que não ia fazer mais alto brilho. E aqui estou eu tentando de novo. É só para sofrer, né? Tem gente que gosta de sofrer. Nunca vi, né? Então assim, você olha vários lugares e já está com a cobertura completa. Mas chega tipo aqui assim, você vê que aqui ainda está meio áspero. Está uma textura diferente. Então aqui ainda não cobriu ainda. Você vai olhando nas bordas, está tudo aqui. De repente chega aqui, tem uma região. Aqui está com brilho e aqui está fosco. Então não está com cobertura completa em tudo ainda. Tristeza, né? Então aqui e aqui são os principais pontos. E aí eu preciso dar uma lixada em tudo, quebrar. Às vezes sobrou uma bolinha ou outra, né? Às vezes pus uma camada muito grossa. Ficou uma bolinha. Então eu vou lixar. Lixa d'água. Então está a lixa d'água aqui. Molha ela. Pego aqui o pedacinho de chinelo, o taquinho. E aí dá uma lixadinha com água. Nessa altura, lixa fininha, tudo posso lixar meio sem sentido. Não precisa ser exatamente no veio da madeira. O objetivo aqui é mais uniformizar. Então, com a água, é bom que não fica tão entupida a lixa, né? Ela funciona mais fácil a coisa aqui. Se lixa é melhor, mas tem que ser a lixa especial. Não adianta pegar qualquer lixa, que aí não dá certo. Tá? Então em geral, eu dou uma quebradinha girando. Depois vem assim, ó. Já na direção do veio, pra deixar, se for, ficar algum risco. E esse risco ficar na direção do veio da madeira. Disfarça bem mais fácil, tá? Fazer a mesma coisa nas bordas. Ó, tem um lugar aqui que escorreu. Tem um calombinho aqui. Então eu tenho que lixar aqui bem. Pra arrancar esse calombinho. Deixar reto de novo. Tem hora que não é fácil. Vai precisar lixar bastante. E lixar nunca é legal. Ninguém mostra esse processo. Eu tô há semanas, tá? Fazendo isso. É a parte mais chata. Por isso que eu já falei, já. E eu falo e não aprendo comigo mesmo. Jonatas, presta atenção. Nunca mais faça esse tipo de acabamento. Vamos ver se eu me ouço, né? Na hora que eu estiver editando esse vídeo, Eu vou parar e pensar, putz, não faça isso, Jonatas. Chega num próximo instrumento. Lá tô eu querendo tentar de outra forma, né? Por enquanto, não deu reação. Isso pelo menos é bom, né? Na Stradocaster, eu misturei muita coisa, né? Pus Super Bonder, pus não sei o que, né? Aqui é só o verniz poliéster. Não deu reação. Tá tudo bonitinho. É só o trabalho de dar cobertura mesmo, né? Que não é fácil mesmo, né? Dar cobertura não é algo simples, né? E é legal que você pode cair a água, caiu a água aqui, ó. Não vai entrar. Já tá impermeável isso aqui, né? É uma camada de plástico. Já não tem mais problema. Mas eu tava conversando com um cara que é um marceneiro. Ele faz mesa e tal. E ele tava falando, pô, eu vou fazer verniz nas mesas? É, é, 13, 14 mãos de verniz pra poder lixar. Falei, caramba! 13, 14 mãos? É, nossa, eu não tenho paciência pra isso. Olha, o acabamento que eu fiz no baixo, naquela micro guitarrinha, tá muito mais fácil, né? Só uma mão de verniz, duas no máximo. Vi que selou. Já dá uma quebradinha com o bombril. Passa um óleo de peroba só pra limpar, né? Bom, vou continuar nessa. E, boa sorte, né? Pra mim. Enquanto isso, né? Ah, tem o redstock aqui, né? Redstock já tá muito mais próximo de tá pronto. Eu vou tentar já lixar ele, ver se ele vai ficar lisinho. E vamos ver. Vamos lixar tudo hoje aqui. Então, sempre que eu lixo aqui, né? Eu vou pegar e daí olhar contra a luz. Você vê, ó. Tem pontos bem mais fundos, pontos mais claros. Tudo isso tem que nivelar, fica tudo opaco por igual. Então, enquanto tiver esses caminhos, esses defeitos aí, né? Tudo tem que ficar igual, igualmente opaco. Então, eu vou lixar até dar uma nivelada boa. Então, você tem sempre duas opções, né? Ou lixar até baixar tudo, né? Como eu sei que tem pontos que não estão perfeitos ainda, como aqui, que não cobriu completamente. Não adianta eu cobrir isso aqui, né? Abaixar todo mundo até desgastar isso. Então, eu vou dar uma lixadinha pra quebrar, deixar mais ou menos tudo uniforme. Aqui a gente teve uma gota que escorreu. Então, essa gota, eu dou uma quebrada nela. Ah, vão sobrar alguns caminhos, né? De escorridos e coisas do tipo. Daí, eu vou preencher esses caminhos com mais verniz. Então, eu vou dar uma quebrada boa. Deixar o mais uniforme possível, sem abaixar até o final. Porque a gente sabe que tem duas regiões, né? Aqui e aqui que não completou. Então, eu vou lixar tudo um pouco. E aí, dá mais uma mão de verniz. Passar um thinner pra dar uma isolada. Qualquer água que possa ter ir saindo, né? Porque a água não pode passar o verniz em cima da água, né? Que aí é um problema. Então, talvez até passar um secador de cabelo, alguma coisa. Dá uma boa secada nisso tudo. Pra daí a gente poder dar outra mão de verniz. Tá? Então, eu vou continuar lixando. Aqui, não dá pra lixar mais. Mas ainda precisa de um pouco mais de verniz. Aqui já ficou bem legal essa região. Né? E aqui eu tenho que começar a lixar. Aqui, ó. Vocês veem aqui, tem vários pontinhos. Então, aqui já tá quase perfeito. Tem um pontinho aqui, um pontinho aqui. Tá ficando muito bom. Aqui que tá bem baixo. Então, aqui não vai ter jeito. Vai ter que... Tem aqui uma região mais baixa. Porque aqui tá sem verniz. Então, isso aqui já selou a madeira, mas não tem uma camada de verniz. Então, eu vou precisar pôr mais verniz aí. Isso aqui é só um pano seco, né? Tirar, porque você vai lixando, vai sujando com um pozinho, né? Um pó branco que vai saindo na água. Então, a água ajuda a não entupir a lixa. Mas, você precisa limpar essa água de vez em quando. Senão, você não vê como tá por baixo, né? Essa coisa branca aqui, ó. É pó. Pó de verniz, lixado. Misturado com a água. Vai virando uma massinha, né? Tem de tempos em tempos. Tem que dar uma limpada. Limpou. Mais água. E vambora. E aí, quando você começa a lixar muito, né? Uma característica é que depois que secou, se ficar muito claro, ó, aqui tá clarinho e aqui, tá clarinho, significa que você varou o verniz. Então, começou a molhar a madeira já. Então, para. Nessas regiões, não lixa mais. Vai precisar passar mais verniz. Cara, é muito chato. Mas, vamos fazer. Vocês vão ver que o bagulho é repetitivo pra caramba. A gente vai fazer uma nivelada, daí acha os pontos onde atravessou o verniz, mais verniz. E sempre tem um cantinho aqui atrás que tava aparecendo. Então, o que eu fiz agora? Eu peguei e inclinei a guitarra no ângulo pra essa parte ficar reta. Coloquei bastante verniz aqui pra nivelar isso e, pela gravidade, colocar tudo no lugar, tá? Então, vou tentar retocar só esse cantinho aqui. Daí, quando secar, lixar e ver se esse ponto aqui vai ficar bom. Aí, você começa a lixar, você começa a ver como que tá a situação, né? Isso aqui tá com cara que vai ser bem complicadinho de lixar, né? Vamos ver, ó, tá um buraco aqui, outro buraco aqui, né? Vamos lixar e vamos ver se não aparece nada. Tomara que aqui esteja um verniz grosso, né? E aqui a gente conseguir nivelar tudo, né? Então, tô aqui, taquinho, água, né? Tá um frio, mas é um frio hoje, né? Ó, a situação da criança, né? Tô, tô com a boca de frio, tudo. Mas, ó, vou lixando aqui, taquinho é o chinelo, né? Pedaço de chinelo havaiana. E aí, vou lixando com água. Então, lixo um pouco. Aí, passo um paninho pra ver qual que é. Como é que você passa o paninho, você já enxerga as diferenças, né? Então, onde tá fosco, é que eu lixei. Onde tá brilhante, precisa lixar tudo pra chegar nessa mesma altura. E aqui é o ponto problemático. Vamos continuar lixando essa região e ver se a gente consegue nivelar isso aqui. Me parece que vai dar assim, né? Aqui, tá um acúmulo de verniz nessa parte de baixo. Que provavelmente eu ia jogando e ia escorrendo, né? Ia escorrendo e acumulou tudo aqui nessa borda, né? Então, é essa dificuldade de fazer em casa, né? Se tivesse uma pistola, facilitaria bastante. Não sei porque eu ainda insisto nisso. Vou fazer a minha pistola aqui. Ok, a frente, eu consegui lixar, nivelou tudo, sem problemas. Daí, comecei a lixar atrás, daí começa a aparecer alguns pontos aqui, ó. Você olha que atravessou. Eu já passei uma mão de verniz de manhã. Voltei agora depois do almoço. Passar mais uma mãozinha aqui, nessas regiões que estão mais opacas. Fica que não tem proteção ainda, né? Já escorreu um pontinho aqui, né? Todas essas regiões aqui, em algum momento, na hora de lixar, lixou demais, né? Mas faz parte. Você olha, já tá começando a ter um reflexozinho aí da minha mão. Tá lá em forma, né? Vai ser só questão de cobrir aqui mesmo e lixar isso aqui. Depois vai dar uma boa cobertura. Então, é um trabalho bem chatinho. Eu odeio fazer acabamento. Ainda mais sem a pistola de pintura, né? Tudo na mão, né? Você olha, tem umas irregularidades. Mas espero que no final compense, né? Espero que fique legal. Então, quando eu comecei a fazer esse serviço de aplicar verniz, eu comecei inicialmente com uns paninhos, né? Fazendo a boneca, passando paninho. Só que eu percebi que o pano chupa muito do verniz. Então, eu comecei a usar luvas, né? Então, a luva, ela absorve muito menos do verniz. E eu consigo espalhar, já que é pra só construir uma camada mais grossa, né? Não precisa ficar perfeito, né? O paninho deixava o acabamento melhor. Mas a luva me permite espalhar mais verniz e não absorve tanto verniz. Então, eu economizei bastante em verniz. Mas a quantidade de luva que eu já gastei, né? Tá cheio de luva aqui já. De cada luva é uma de mão de acabamento. Tem mais um monte aqui, ó. Olha. Tudo isso aqui são luvas e mais luvas pra aplicar verniz. Então, eu tô aplicando verniz na mãozinha ali, espalhando com a luva. Poxa, agora tá começando a ficar uma camada mais grossa. É isso aí. Essa tá sendo a minha solução. Pro logotipo, eu fiz só um rascunho à mão no próprio headstock e vou passando por cima com uma caneta Posca. A caneta Posca é uma caneta bem conhecida pro pessoal que trabalha com lettering. Minha filha gosta desse tipo de coisa e tinha caneta lá. Eu peguei pra desenhar por cima. E aqui onde eu fiz o logotipo, vou jogar um super bom ali por cima também. Torcer pra não borrar nada. Olhando aqui não tá vendo que não tá filmado. Chegou num ponto que eu tô lixando aqui. E essas partes brancas, como eu já mostrei milhares de vezes, é que chegou na madeira, atravessou verniz, tinha alguns desníveis aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Apelar. Não vou mais trabalhar com verniz. É isso, deixa secar agora. Aqui como o processo é muito de lixar, eu acabo não mostrando tudo. Mas sempre onde eu passei de super bonder, por exemplo, né? Eu pego aqui uma lixa de unha, né? Ela tem um lado mais grosso e um lado mais fininho. Tem um lado mais fininho. Eu vou lixando aqui pra uniformizar aqui aquela camada de super bonder que eu passei. Então, sempre onde eu passo alguma coisa, sempre tem que dar uma lixadinha depois, pra dar o acabamento final. Depois da lixinha de unha, daí eu venho com essa lixa, uma lixa mais fina, 400, 600, né? Se você olhar aqui, por exemplo, tem umas bolinhas aqui. Tem essas bolinhas? Por quê? Porque eu não fiz um movimento reto, assim. Aqui nessa região eu fiz algum movimento circular assim e acabou gerando esses riscos. Então, o ideal é sempre seguir o sentido do V e da madeira, na hora de fazer os riscos. Fica mais fácil disfarçar depois. Então, cada detalhezinho do instrumento acaba sendo lixadinho, tudo não é simples, né? Mas vale a pena, tá ficando bem legal. Ok, tudo lixado, tá nivelado, tá bonito. Vamos começar a fazer o polimento. O polimento é uma técnica que basicamente é uma lixa super fina, mas é em pasta. Uma lixa em pasta, existe isso, né? É basicamente uma pasta, eu uso a massa de polir número 2, que é usada pra polimento de carro. Aí essa pasta eu vou aplicando ali, só aplico e vou esfregando, 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 fazendo movimentos circulares, toda a superfície do instrumento, até ele ganhar o brilho. É basicamente isso. Exige força, exige esforço. Não estou usando nenhum equipamento, tá? Não tenho politriz, que é o equipamento adequado, velocidade correta. Se você usar um equipamento errado, você vai queimar esse verniz, e aí vai derreter, vai estragar o seu serviço, se você fizer com pressa. Então, ou você tem o equipamento certo, ou vai dar no seu tempo. Eu não consegui usar a furadeira, por exemplo, com a borna, eu acabei queimando, estragando o verniz. Lógico, eu posso tentar depois, no futuro, de novo, mas na mão vai. Demora, exige esforço. Tem hora que o braço começa a queimar, nossa, estou vendo o mesmo movimento, várias vezes com força, né? Mas começa a ganhar um brilho, e vai ficando bonito. Tchau, tchau. 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 E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena todo esse esforço? Olha o resultado da pré-montagem desse instrumento, e montada uma pré-montagem novamente, ainda com os captadores, não são os captadores finais. Vai ter uma surpresa para quem está assistindo aí, até para os membros, né? Eu ganhei uns captadores diferentes, que vão entrar agora já nesse projeto. E aí, o que vocês acharam? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, o que vocês acharam do resultado? Valeu a pena? Ah, o vídeo ficou gigantesco, foi muito tempo aplicando, acabamento de alto brilho é um desafio, mas eu achei que ficou bacana, tá dentro do meu nível de tolerância, acho que é o melhor que eu consigo chegar ali com essas técnicas que eu mostrei. Hoje eu tentaria até com outras formas, com o Super Bonder, por exemplo, né? Vocês vão ver, no futuro vai ter coisas do tipo, tá? Mas é isso aí pessoal, se você gostou, aprendeu alguma coisa com esse episódio, se divertiu pelo menos, então deixa seu joinha, deixa seu comentário, divulga para os amigos e lembra de interagir, né? Porque interação é a palavra-chave para o YouTube entender que o vídeo é legal, é lógico, você está assistindo, né? Já é o primeiro passo, assistiu bastante, interagiu, é um vídeo legal. O YouTube vai recomendar para você e para outras pessoas, tá bom? É isso aí pessoal, então agradeço a você que assistiu até aqui, você que interagiu, lembrou de deixar o joinha e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser.